Você chega em casa Está cansado, tira a máscara e pensa Comer Nesse momento, você diz pra si mesmo Hoje eu vou dormir cedo Mas você não teria clicado nesse vídeo se isso tivesse funcionado Então se prepare, porque nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 passos infalíveis, supremos Que são a chave pro sutar Pera aí Na verdade, eu vou compartilhar a minha rotina noturna Mas quem sou eu? Meu nome é Gabriel e junto do meu sócio Augusto Aqui no Vida Titã a gente compartilha as nossas experiências com produtividade e gestão de tempo desde 2016 Nesse caminho, a gente já conseguiu ajudar centenas de pessoas Com alta carga de trabalho A acabarem com o sentimento de sobrecarga através da mentoria Titã Com isso dito, um ritual é um conjunto de ações que tem um objetivo E o nosso objetivo com o ritual noturno são, na verdade, 3 Organizar o dia seguinte, me divertir e relaxar Organizar a casa é importante Mas mais importante que isso é organizar as suas tarefas pro dia seguinte E isso é super importante, porque a tua mente vai ter dificuldade em se divertir enquanto ela estiver preocupada com o dia seguinte Provavelmente com razão, porque eu aposto que tu tem um monte de coisa pra fazer amanhã Agora que tu já finalizou tudo que tinha que fazer no dia Já organizou o próximo Chegou a hora de acabar com o modo produtivo Deixa eu mostrar aqui Pra fazer isso, nada melhor que uma simples transição Desliga essa e liga essa E se tu... E se tu acha que mudar a cor da luz é frescura ou não faz diferença nenhuma Pede pra quem trabalha em alguma farmácia Em shopping Em MPM Agora sim, você está pronto pra se jogar no sofá E assistir o YouTube por 5 horas Como se fosse um zumbi Até de madrugada Nada disso Fugir do prazer é outra forma de procrastinação Não caia nessa armadilha Pra driblar isso, tenha o que nós chamamos de lazer consciente Faça alguma coisa que você goste De forma consciente Pode ser cozinhar algo diferente? Pode ser dar uma caminhada? E pode ser também um filme ou uma série Só escolhe de forma consciente Algo que tu realmente quer assistir Oh, não vi essa semana ainda Tu já percebeu como o estresse Deixa o corpo todo tenso? E eu aposto que o teu dia é bem estressante É por isso que na parte de relaxamento Eu gosto de começar alongando e soltando a musculatura Vamos alongar, cara Agora pra fechar o ritual noturno Faço um chá Pego meu livro E vou pra cama Graças a Deus Eu espero de coração que a tua rotina noturna Que a tua noite passe a ser mais incrível a partir de hoje E pra que isso de fato aconteça A gente quer deixar algumas sugestões aqui pra ti A primeira delas Antes de tu sair por aí copiando qualquer rotina Mesmo essa Entenda quais são os teus objetivos com a tua rotina noturna O que que tu quer tirar ali desses hábitos, desse ritual Uma vez que tu entende isso Procura, encontra alternativas que vão suprir essa demanda Além disso, a tua força de vontade diária Ela é limitada Tu não tem energia infinita Além do mais, a gente se desenvolve através da neuroplasticidade Repetição Então é importante que tu foque em consistência E tu não vai conseguir manter consistente Pelo menos é muito improvável Uma série nova de hábitos Por isso, foca em um por vez Até ele se tornar mais confortável na tua rotina Aí sim, tu inclui um novo Chegou até essa parte do vídeo Então deixa um like Te inscreve no canal E uma última mensagem muito importante Se tu é um empreendedor ou um profissional Com alta carga de trabalho Tá cansado de apagar incêndio Não conseguir fazer o que é importante no teu dia Não conseguir ser disciplinado com outras questões Além do urgente no trabalho Eu te recomendo que tu conheça o nosso canal Academia de Titãs Mas atenção É só pra quem tá realmente comprometido e disposto A investir tempo e energia Pra solucionar isso uma vez por todas Se esse é o teu caso A gente te espera lá Clica no link que vai estar na descrição Um grande abraço E a gente se vê semana que vem